A gente tem imagens que mostram o momento em que o motoqueiro está lá, presto a fazer uma entrega, na verdade, e aí chega, passa um carro e o suspeito vem, estaciona a moto dele assim, viu que estava na oportunidade, o rapaz estava lá ao telefone. Foi o momento oportuno para que esse suspeito abordasse a vítima, mostrou a arma, inclusive, dá para ver nas imagens aí do circuito que a gente está mostrando também para o nosso telespectador, que ele puxa a arma e já toma o celular da mão do motoqueiro, do trabalhador. Imagina só, você está ali trabalhando, fazendo sua entrega do dia e é abordado por uma ação criminosa, e acaba tendo que perder aí o seu celular, quando não perde a vida, numa situação ainda mais pior. Mas depois de, inclusive, roubar o celular desse trabalhador, o suspeito sobe na moto tranquilamente, vai-se embora, depois passa uma mulher numa bicicleta, dá para ver pelas imagens. Essa ocorrência, a hora registrada na tela ali do celular, mostra que é mais ou menos 1h30 da tarde, né? A luz do dia, outra ação criminosa, que a gente vê que o trabalhador fica à mercê da criminalidade. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco vem dizendo que, ah, setembro foi o mês com maior redução de roubos da história, ou seja, uma série histórica de 16 anos, mas na prática, no dia a dia, a gente vê que o trabalhador está aí à mercê da criminalidade, né? E não dá para você sair de casa e ser vítima de assalto, vítima de roubo, ou até mesmo quando você perde a vida. Essa ocorrência, portanto, foi lá em Jardim Atlântico, como você falou, em Olinda, mas não é diferente, como aqui no Recife, assim como também mostrou há pouco agora o Renato Barros.